Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala é Iral. E hoje eu vim trazer pra vocês aí mais fabricante, dessa vez, de moda infantil, tá, gente? Tem tanto aqui masculino como feminino pra mostrar pra vocês e tem bastante variedade. Hoje quem vai apresentar comigo as novidades, vem pra cá, Lucas. É Lucas, né, o proprietário. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Iral. A gente já mostrou outro dia aqui as peças, né, e a gente veio mostrar as novidades dessa semana. Fala aí, Lucas, vem pra esse lado de cá. Como é a tua forma de envio? A gente envia de excursão, via já do lado de Correios, transportadora. Ou seja, de qualquer maneira a gente envia. A gente só não vai dar a sua casa porque deve ser longe. Eita danada! Mas a gente vai também. Aí qual é a quantidade de peças? O mínimo são 10 peças pra enviar. 10 peças sortidas você já tá enviando, né, isso? Você pode escolher em qualquer peça. Maravilhoso! Vamos passar aqui, gente, o endereço que vocês podem encontrar aqui. É o atacadão do Flow, né, assim? Atacadão do Flow, endereço. Do Flow. Aí o endereço é aqui, ó, na Rua G, tá bom? Banco 127 ao 130, no setor verde do Calçadão Miguel Arraes, tá, gente? Fica bem aqui, ó, coladinho com esse setor aqui do Paraguai, tá? Então bora lá, Lucas. Vamos mostrar as novidades. Tem bastante coisa linda que eu já vi aqui quando eu cheguei. Vamos começar pelo que você está com ele na mão? Porque tá muito lindo esse vestidinho, gente. A gente tá trabalhando com vestidos com cor, não só mais o jeans. Sim. A gente, no clima do filme que tá aí, ó, no cartaz, todo mundo querendo ver, rosinha. Temos tantos tons rosas escuros, temos rosas mais clarinhas. E outras cores também, né, isso? E outras cores, como amarelo, laranja, verde. Claro, gente. Então tem várias cores aí pra vocês, tá bom? Os calças joggers também. Os vestidos saem de quanto, Lucas? Os vestidos, eles ficam de 18 reais. Eles são tamanho PMG? PMG. PMG, gente, tá lindo. Ótimo, perfeito. Bora mostrar as calças joggers que eu achei muito lindas também, minha gente. Estão bem arrumadinhas as calças joggers. Calças joggers PMG de 15 reais. Olha que linda, minha gente. Olha que peça gostosa. O acabamento da peça. Deixa eu mostrar pra vocês também. A criança tem que colocar isso aqui, rapaz. Ela fica feliz. Olha, gente, como tá linda. E o brinze dele é bem gostosinho, tá bom? Aí fica quanto você falou? 15 reais. Muito bom, gente. 2,4 e 6. Bora mostrar aqui esse short que também tem eles coloridos, ó. Tá de quanto o shortinho? Apenas 10 reais pra quem chegar lá e dizer, ó, vim no canal da Eral. 10 reais. Perfeito. Lembrando que eles são todos tamanho PMG, o que a gente tá mostrando, né? 2,4 e 6. 2,4 e 6. Tem peça bem baratinha aqui, tá? Tem ela tanto assim, ó, como ele com listrinha, tá bom? Tem bastante variedade, gente, ó. Tem também jardineira, né? Que é um tipo macacão. Olha que lindo esse macacão, minha gente. Tem ele também na cor clara e na cor escura. Na cor escura. Que linda. Essa daqui fica quanto? Ela fica de 20 reais. 20 reais. Minha gente, como tá lindo. E a no jeans, ó. Tem um detalhezinho aqui de bolsinho. Ai, tá fofo, minha gente. Aí tem também jaquetinha que tá super arrumadinha. Com detalhinha em pelúcia, minha gente. Tanto na manga, ó. Como também aqui na parte da gola. Qual o valorzinho, amiga, disso aqui? 30 reais pra atacar. 30 reais. Perfeito. Esses vestidos jeans, no jeans tradicional. Tanto na lavagem clara ou escura. 18 reais. 18 reais. Olha, tem muita opção aqui, minha gente, de jeans. Tanto em short, quanto também em saia, tá? Olha como tá lindo, pessoal. Esses aqui. Um detalhe com pompom. E tem ele assim também, que eu vi, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um detalhe de pompom, né? Antes da Aira, eu não quero com pompom. Tem também. Esses aqui são de quanto, Lucas? Eles são de 10 reais pra quem chegar no canal da Aira. 10 reais. De 12 reais fica 12. Quer dizer, de 12 reais fica 10. Ficou o contrário, né, Lucas? De 12 fica 10. É só dizer que vem através do canal. O Lucas é desenrolado, gente. Olha aí. Tem mais opções assim também, ó. Esse daqui vem um detalhezinho com um cintinho. Esse fica quanto também? 10? O mesmo valor. 10 também. Bora lá, gente, ó. Esses daqui são os coloridos, tá bom? Tem bermuda assim também, ó, pessoal. Masculina. Esses fica quanto? Esse aqui é novidade, tá? 10 reais. Tem PMG, short masculino, jeans de altíssima qualidade. Bordadinho. Olha aí, gente. Olha a coisa linda. Olha aí que legal. Isso tá bem legal também. Com bolsinho na trás, na frente. Tem também esse modelo de calça que eu também não tinha mostrado, não foi essa jogger? Porque essa daqui, ó, ele tem um detalhe, mostra desse lado aqui, Lucas, que eu acho que fica melhor pro pessoal ver. Ó, ele tem um detalhe de bordado, deixa eu focar pra vocês. Tem um detalhe de bordado aqui na parte da perna. E ele tem um detalhe assim também, colorido aqui, ó, de rosa, tá? Fica bem bonito o detalhe. Fica quanto essa aqui? Essa aqui fica de 15 reais. Qualquer calça de óleo é 15 reais. Ó, gente. Além disso, temos a versão masculina dela também. Ah, tem masculina também, gente. Caso você queira. Olha aí que legal também, então, masculino. Tem um detalhe aqui, ó, pra vocês apertar, tá? Ajustar. 15 reais. 15 reais. Agora, olha, tem assim também. Olha que coisa mais fofa. Mostra aí, Lucas, essa daqui. Essa aqui. São macacãozinhos. Tá 18 reais macacãozinhos. Temos de menino e de menina. Que lindo, gente, isso daqui. Tem um gelo, lavagem clara e escura. Perfeito. Tem ele tanto longo quanto ele curto, né, na verdade. Sim, sim. Ó, tem ele com a lavagem clara e escura também. Ó, ali é mais opções de macaquinho. Mais opções aqui também, modelos de vestido. Gente, o que não falta aqui são opções, não é isso, Lucas? Com certeza. Gente, e eles enviam, como ele falou pra vocês, a partir de... A partir de 10 peças, qualquer maneira de enviar, a gente envia. Correio, jadlog, transportadores, cursão. Perfeito. Fazendo entregas em Santa Cruz. E quando se trata de correios, transportadores e jadlog, em Caruaru, que nós fazemos a postagem. Perfeito. Aí, no caso, Lucas, vocês têm o Instagram, dá pra vocês seguirem, o pessoal seguir lá também, né? Podem seguir a gente no Instagram. Ele vai pegar ali, gente, o papelzinho. Ah, vou botar cada um do Flow. Ó, gente, ele sempre posta as novidades lá, tudo direitinho pra vocês. Aí tem o endereço e o número pra... E o nosso WhatsApp. O WhatsApp, pra você solicitar o catálogo. Eu vou deixar o número do link do WhatsApp e também o link do Instagram, pra vocês seguirem ele e já clicar aí diretamente pra falar com o Lucas, tá bom? Com certeza. Tem também, gente, a esposa dele. Vem cá, gatinha, pra mostrar tu. Oi, pessoal. Ele também, ela vai atender você, se apresente. Geralmente, eu que tô no WhatsApp atendendo vocês, então, quando vocês mandarem mensagem, aí vocês solicitam o mesmo desculpa aqui, que foi vindo através do canal do seu fornecedor, e eu vou estar dando desculpa. Perfeito. Arrasou, amiga. Prontinho. Gente, então falem com eles nesse número, tá bom? Obrigada aí, mais uma vez, pelo convite, amigo. Olha aí, mostrando o número pra vocês novamente. Vou deixar tudo na descrição. Não esquece de dizer que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral. Além de ajudar a trazer sempre novos fabricantes e fornecedores pra vocês, ainda vai ter desconto, não é isso, Lucas? Com certeza. Arrasou, gente. Então, é isso, tá? Obrigada, viu? Mais uma vez. E agradeço, meu. Até a próxima. Até a próxima. Então, é isso, tá, pessoal? Então, espero demais que vocês tenham gostado aí. Deixa seu like se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, pra vocês estarem sempre acompanhando aqui as novidades. Lembrando que esse box aqui, da outra vez eu mostrei, não é mais o mesmo dono. Ele só tá com uma marca. Deixa eu ver. Porque da outra vez o pessoal perguntou. Então, é bom a gente deixar claro, né, Lucas? Esse dono aqui eu peguei ele como repasse, mas eu dei o mesmo modelo de mercadoria. Pronto. Aí é só pra dizer a vocês, porque tem esse número aqui, ó. Então, ele me pediu pra repassar. Porque da outra vez ficou o pessoal perguntando, tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.